Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que estão entrando no Facebook. Estamos começando aqui mais um culto online, nessa noite de domingo. Hoje, dia 26 de julho de 2020. Os irmãos podem se conectar, os irmãos podem também interagir aqui com a nossa transmissão, colocando o seu boa noite. Podem colocar também seu pedido de oração, para nós orarmos no final do culto. Os irmãos também podem compartilhar, se você quiser compartilhar na sua página esse culto, pode fazê-lo também, e aí mais pessoas poderão acompanhar também o culto. E a nossa oração é que esse nosso tempo, essa pandemia passe logo, para que possamos juntos cultuar ao Senhor. Devido ao lockdown, nós não pudemos ter hoje a equipe de louvor, e assim será também no próximo domingo. Mas a nossa oração é que, quanto mais logo, quanto mais breve, nós possamos estar reunidos aqui para cultuar o Senhor. Eu quero ler com os irmãos aqui a letra de um hino, uma letra muito preciosa para todos nós, que é o hino Achei um grande amigo. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda a cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu, e meus pecados todos espiou. Assim me regozijo nas bênçãos que me deu, sim sei que Jesus Cristo me salvou. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Por este grande amigo desejo aqui viver, com ele ter constante comunhão, servi-lo fielmente, e assim me dar prazer, ficando sempre a ele em sujeição. Nos seus caminhos santos espero a que seguir, e seu amor a todos demonstrar, porque ele do pecado me veio redimir, e por amor morreu em meu lugar. A hora vem chegando, a Bíblia do Ludo diz, em que Jesus ao mundo voltará. Ó que momento alegre, que dia tão feliz, o dia em que voltar, aqui será. Então, com ele sempre, nos céus eu ficarei, já livre do pecado, mágoa e dor. O seu amado rosto, na glória aliverei, e gozarei das bênçãos do Senhor. Jesus é meu amigo, meu guia, meu Senhor, meu protetor, sem outra ver igual. Por mim sofreu a morte, por mim um pecador, e agora vivo, guarda-me do mal. Como acabamos de ler, se Jesus deu, a vida dele por nós, ele também vai nos guiar, ele vai nos proteger, ele é o nosso amigo. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus, para o culto dessa noite, que Deus venha, mais uma vez, usar a palavra dele, para nos fortalecer, e nos encorajar. meu Pai, quero agradecer muito, por essa oportunidade, que temos, de te cultuar, mesmo que seja dessa forma, pelo Facebook, mas pedimos, que o Senhor abençoe, esse momento, que o Senhor, fortaleça, a fé, a fé dos irmãos, de toda a igreja, Senhor, que mesmo nós, estando impedidos, de congregarmos, mas o Senhor, sabe de todas as coisas, que o Senhor, venha fortalecer, a nossa fé, da mesma forma, nesse momento, tão atípico, é o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus, Amém. Irmãos, estamos estudando aqui, nas quartas, nos domingos, à noite, a carta de Paulo aos Colossenses, estamos já quase, no final dessa carta, hoje nós vamos ler, no capítulo 3, de Colossenses, no versículo 22, até o versículo 1, do capítulo 4, então, convido você, a abrir sua Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, nós vamos ler, a partir do versículo 22, Colossenses 3, 22, até o versículo 1, do capítulo 4, o tema da mensagem, é, cultuando a Deus, no trabalho, vamos ver, como que nós podemos, glorificar a Deus, em todas as áreas, da nossa vida, inclusive, no trabalho, vamos ler aqui, escravos, obedeçam em tudo, a seus senhores terrenos, não somente, para agradá-los, quando eles, estão observando, mas com sinceridade, de coração, pelo fato, de vocês, temerem o Senhor, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão, o Senhor, a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor, que vocês, estão servindo, quem cometer injustiça, receberá, de volta, injustiça, e não haverá, exceção, para ninguém, senhores, deem aos seus escravos, o que é justo, e direito, sabendo que vocês, também, têm, um Senhor, nos céus, irmãos, o último relacionamento, que o apóstolo Paulo, aborda, aqui na Carta dos Colossenses, é o relacionamento, entre escravos, e senhores, isso mesmo, infelizmente, o regime, de escravidão, era muito comum, nessa época, em que a Bíblia, foi escrita, havia milhares, de escravos, em todo o Império Romano, e muitos escravos, se converteram, grande parte, da membresia da igreja, era formada, de escravos, convertidos, só que a Palavra de Deus, não defende a escravidão, a Bíblia, não apoia, em lugar nenhum, a escravidão, muito pelo contrário, não é da vontade de Deus, não agrada a Deus, esse sistema, porque não é da vontade de Deus, que uma pessoa, seja escravo, de outra pessoa, só que também, a Palavra de Deus, não incentiva, a rebelião, a Bíblia, não incentiva o escravo, a se rebelar, a se tornar um militante, para a abolição, a Bíblia, é contra, qualquer tipo de violência, então, o que a Bíblia, faz aqui, ela traz orientações, para escravos, e para os senhores, para que, esse relacionamento, entre senhor e escravo, seja, o menos sofrido, possível, a igreja, na época, também, a igreja, também, não se colocou, contra a escravidão, porque a igreja, era uma minoria, e a igreja, não só, era uma minoria, mas a igreja, também, não tinha poder político, e a função, principal da igreja, sempre foi, pregar o evangelho, e nós cremos, que o evangelho, é o poder de Deus, e foi, esse evangelho, pregado, espalhado, pelo mundo, é esse evangelho, que influenciou, o pensamento, de governantes, que conduziram, séculos depois, a abolição, da escravatura, então, é, nesse momento, a palavra de Deus, ela orienta, como, os escravos, e senhores, devem tratar, uns aos outros, um exemplo disso, é que, quando Paulo, estava preso, aqui do cárcere, ele conheceu, um escravo, um fujão, ele conheceu, um escravo, que tinha fugido, do seu senhor, esse escravo, chamava Onésimo, Paulo, evangelizou Onésimo, Onésimo, se converteu, e aí, Paulo, chega para Onésimo, e diz, olha Onésimo, agora que você, é um crente em Cristo, você precisa, voltar, e se acertar, com o seu senhor, então, o que que Paulo faz? Paulo, ficou sabendo também, que o dono, de Onésimo, o senhor de Onésimo, era Filemón, o irmão em Cristo, então, o apóstolo Paulo, não só manda Onésimo, ir se acertar, com o seu senhor, Filemón, mas Paulo também, escreve uma carta, para Filemón, pedindo que Filemón, recebesse Onésimo, de forma humana, e o recebesse, como um irmão, nós encontramos, esse trecho aqui, da carta, que Paulo escreve, para Filemón, você pode abrir, aí na sua Bíblia, também, na carta Filemón, Filemón, só tem um capítulo, então, eu vou ler aqui, do versículo 15, até o versículo 18, Filemón, capítulo 1, capítulo único, do versículo 15, até o versículo 18, ao que parece, Paulo falando para Filemón, ao que parece, você perdeu Onésimo, por algum tempo, para ganhar de volta, para sempre, ele, ele já não é, um escravo, para você, é mais, que um escravo, é um irmão amado, especialmente, para mim, agora, ele será, muito mais importante, para você, como pessoa, e como irmão, do Senhor, portanto, se me considera, seu companheiro, na fé, recebam, como receberia a mim, se ele prejudicou, de alguma forma, ou se ele deve em algo, cobre de mim, palavras muito bonitas, e que Paulo, ele pede, para que Filemón, perdoe, perdoe esse escravo, então, o desejo de que Paulo, é que, houvesse, um relacionamento, cristão, um bom relacionamento, entre Filemón, e Onésimo, mas, encontramos também aqui, é um princípio, é do Evangelho, porque o Evangelho, ensina, que Deus perdoa o pecador, mas o pecador, tem que colocar a sua vida, em ordem, Jesus falou, para a mulher adúltera, eu te perdoo, mas vá, e não peques mais, então, o Evangelho, ensina o seguinte, Deus perdoa o nosso pecado, mas, eu tenho que, me acertar, com aquelas pessoas, que eu prejudiquei, se eu roubei, uma pessoa, Deus me perdoa, só que eu tenho que ir lá, e me acertar, com aquela pessoa, que eu roubei, é esse o princípio, do Evangelho, a Palavra de Deus, como já disse, a Palavra de Deus, ela, ela não, não orienta o escravo, a se rebelar, mas ela também diz, lá em 1 Coríntios, 7,21, a Palavra orienta, que se o escravo, tiver uma oportunidade, ilícita, de ficar livre, ele tem que aproveitar, a Palavra de Deus, também, ela procura, ela procura, incentivar o escravo, a ter uma visão, mais ampla, da situação, a Bíblia ensina, que o escravo, antes dele ser, o escravo, de uma pessoa, ele é escravo, de Cristo, e Cristo, ele é o Senhor, Cristo é soberano, e aquela pessoa, de quem ele é escravo, essa pessoa, também está sujeita a Cristo, então, o escravo, ele é levado, a enxergar, que tudo, que ele faz, é também, para Cristo, e que ele pode, glorificar a Deus, não importa a situação, que ele esteja, é possível, servir a Cristo, mesmo, na condição, de escravo, é possível, servir a Cristo, mesmo, estando preso, é possível, servir a Cristo, mesmo, estando, no subemprego, então, a Bíblia vai dizer, que Cristo é o Senhor, sobre todas as coisas, nada acontece, se não for da vontade dele, então, não importa, qual seja a sua situação, você pode, servir a Cristo, no lugar, onde você está, porque, onde quer que você esteja, qualquer metro quadrado, deste mundo, esse metro quadrado, está debaixo, da soberania, e do controle de Jesus, então, você pode servir Jesus, aonde quer que você esteja, de onde quer que você esteja, você vai estar debaixo, do cuidado, e do controle, de Cristo, então, é isso que a palavra de Deus, orienta, aos escravos, nós vamos agora, a partir do versículo 22, nós vamos ver, essas orientações, práticas, que a Bíblia traz, para os escravos, e, nós, vamos tomar isso, para nós, porque, isso também se aplica, ao relacionamento, entre patrões, e empregados, escravos, no verso 22, escravos, obedeçam em tudo, a seus senhores terrenos, não somente, para agradar os homens, quando eles estão observando, mas, com sinceridade, de coração, pelo fato, de vocês, temerem ao Senhor, mais uma vez, encontramos a palavra, obediência, mas, de novo, de fato, a obediência, a submissão, são ordens, de Deus, são ordens, que Deus, direcionou, para todas, todas as estruturas, sociais, Deus ordenou, a submissão, e obediência, na família, Deus ordenou, a obediência, e submissão, ao governo, e Deus, ensina também, a obediência, e a submissão, no trabalho, o nosso Deus, é um Deus, radicalmente, contra, qualquer forma, de anarquia, rebeldia, Deus, é contra, essas coisas, nosso Deus, é um Deus, de ordem, nosso Deus, é um Deus, de decência, e ele ordena, aquilo, que o empregado, ele tem que, obedecer, ele tem que, servir, ao seu patrão, em tudo, não apenas, naquelas tarefas, que são agradáveis, mas, até naquelas tarefas, que são mais chatas, que são mais difíceis, o empregado, o empregado cristão, ele tem que ser, íntegro, em todas as áreas, o crente, no trabalho, ele tem que ser, uma pessoa confiável, ele não pode ser, uma pessoa, que fica, enrolando, que fica, fazendo de conta, que está trabalhando, o crente, no seu trabalho, ele não pode, subtrair, nada, da empresa, ou do seu patrão, o crente, precisa ser, absolutamente, honesto, o crente, tem que perguntar, para si mesmo, será que meu patrão, confia em mim? porque o crente, ele tem que procurar, ser, um empregado, de confiança, a Bíblia diz, que o cristão, tem que trabalhar, com sinceridade, ele tem que fazer, o melhor, para o seu trabalho, ele tem que, dar o melhor, do seu tempo, o melhor, do seu esforço, o melhor, do seu talento, e o cristão, ele tem que fazer, o melhor, sem precisar, ser, cobrado, ou vigiado, como diz o verso 22, ele tem que fazer, não somente, para agradar, os homens, quando eles, estão observando, mas com, sinceridade, de coração, aí vem a pergunta, mas pastor, o meu patrão, não merece, que eu faça tudo isso, eu ganho, uma bicharia, meu patrão, me trata mal, meu patrão, não é digno, que eu, faço o melhor, mas agora, a partir do versículo 23, nós encontramos, a verdadeira motivação, porque o crente, tem que fazer o melhor, olha aqui, o versículo 23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor, a recompensa da herança, e a Cristo Senhor, que vocês estão servindo, peraí, o que que o versículo está dizendo, está dizendo que, o trabalho, o momento que eu estou trabalhando, é o momento, em que eu também estou, cultuando ao Senhor, quando você vem para a igreja, ou melhor, quando nós voltarmos para a igreja, quando você estiver na igreja, quando você canta, você ora, você está cultuando ao Senhor, mas não é só na igreja, que cultuamos ao Senhor, nós cultuamos ao Senhor, também no nosso trabalho, é o que diz o versículo, que tudo que eu fizer, no meu trabalho, tudo que fizerem, eu tenho que fazer, de todo o coração, como para o Senhor, e não para o meu patrão, talvez o meu patrão, não mereça que eu faça o melhor, mas eu não estou fazendo para o meu patrão, estou fazendo para o Senhor, o que que você faz no seu trabalho? Ah, eu aperte o parafuso, então aperte os parafusos para o Senhor, o que você faz no trabalho? eu varro o chão, varro esse chão para o Senhor, o que você faz no seu trabalho? Eu cozinho, faço comida, cozinho, como se fosse para o Senhor, é para o Senhor, e faça daquele trabalho, do seu trabalho, um culto ao Senhor, todo o trabalho, é espiritual, se fazemos para o Senhor, e é o Senhor, quem vai recompensar o nosso trabalho, nós temos que saber disso, outro conceito, que temos que aprender é o seguinte, tem pessoas que acham, isso é ensinado por aí, em alguns lugares, que para você trabalhar para o Senhor, você tem que deixar o seu trabalho, catar o avião, ir lá para a África, ir lá para o Amazonas, não, eu vou trabalhar para o Senhor, então vou deixar aqui o meu trabalho, eu não quero mais ficar varrendo o chão, eu não quero mais apertar o parafuso, eu não quero mais cozinhar, eu quero ser um missionário, eu vou lá para a África, eu vou para o Amazonas, eu vou para os ribeirinhos, eu quero trabalhar para o Senhor, mas espera aí, quem disse que para trabalhar para o Senhor, eu tenho que largar tudo, ir para o campo missionário, quem falou isso? Quer dizer que só o missionário trabalha para o Senhor, e quem trabalha numa firma não trabalha? Não, pelo contrário, todo o trabalho, é para o Senhor, se Deus está te chamando, para ir para a África, se Deus está te chamando, para ir para os índios, você deve ir, nós não podemos rejeitar o chamado de Deus, mas Deus não chama todo mundo, para ir para o campo missionário, Deus não chama todo mundo, para ir para a África, Deus não chama todo mundo, para ir para a Índia, e Deus pode estar chamando você, para você estar onde você está hoje, e lá onde você trabalha, a sua empresa, a firma, não importa onde você trabalha, aquela loja onde você trabalha, o seu local de trabalho, é o seu campo missionário, você é um missionário ali, e os colegas de trabalho, são pessoas, que eu tenho que, falar, compartilhar a mensagem, então, todo o trabalho é para o Senhor, então você está lá no seu trabalho, na sua firma, na empresa, não importa, você está trabalhando, para o Senhor, e quem vai dar para você, a recompensa, verdadeira e justa, não é o seu patrão, é Cristo, talvez o seu patrão, não vá dar, tudo que o seu trabalho, seja digno de receber, mas o Senhor vai dar, em Apocalipse 22, 12, um dos últimos versículos da Bíblia, olha o que diz o Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 22, versículo 12, vejam, eu venho em breve, e trago comigo a recompensa, para retribuir a cada um, de acordo com seus atos, quando Cristo voltar, ele vai dar galardão, para aquele missionário, que está na África, sim, quando Cristo voltar, ele vai dar um galardão, para aquele missionário, que evangelizou os ribeirinhos, quando Cristo voltar, ele vai dar um galardão, para aquele missionário, que foi para Angola, para a Índia, eles serão galardoados, mas não serão apenas os missionários, a ser galardoados, e vai galardoar você também, que trabalhou numa firma, aqui na cidade, aí você fez o melhor, é você que diz, olha, meu patrão, não merece o que eu faça, para ele, mas eu não estou fazendo, para o meu patrão, estou fazendo com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, vai recompensar você, porque você fez o melhor, não para o seu patrão, mas você fez o melhor, para Cristo, Cristo, o crente, ele, tem que, paciente, de quem paga, o verdadeiro salário, o salário eterno, é o Senhor Jesus, é por isso, que o crente, tem que ser o melhor funcionário, na empresa, é por isso, que o crente, tem que ser o modelo, um exemplo, para os demais funcionários, e uma outra observação, o crente, ele tem que falar, de Cristo, no trabalho sim, mas o crente, não pode parar, de trabalhar, para falar de Jesus, porque, infelizmente, tem crentes, que abandonam, o seu posto de trabalho, abandonam sua bancada, e vão falar de Jesus, para outro colega, está errado, porque o crente, está sendo pago, pelo patrão, para trabalhar, fazer aquela função, o crente, ele fala, de Jesus, na hora do almoço, na hora do intervalo, nos horários de folga, mas no horário de trabalho, o crente, ele está, fazendo o melhor, para o Senhor, está cultuando o Senhor, é o crente que diz, Senhor, eu estou, pintando essas peças, aqui para o Senhor, Senhor, eu estou, soldando, essas peças, para o Senhor, Senhor, estou varrendo, esse chão, para ti Senhor, que o Senhor, me dê forças, eu quero fazer tudo isso, para a tua glória, e é assim, que nós cultuamos, ao Senhor, no nosso trabalho, e você, será recompensado, se assim, o fizer, versículo 25, a palavra de Deus, ela, traz agora, as advertências, ela diz aqui, quem cometer injustiça, receberá, de volta, injustiça, e não haverá, exceção, para ninguém, esse versículo aqui, é direcionado, para patrão e empregado, tanto, tanto o patrão, quanto o empregado, que forem injustos, eles escolherão isso, então, por isso, que a Bíblia diz, procure fazer o que é certo, e agora, no capítulo 4, versículo 1, o mandamento agora, vai para os patrões, e olha o que diz aqui, no versículo 1, do capítulo 4, senhores, deem aos seus escravos, aos seus empregados, o que é justo e direito, sabendo que vocês, também, têm o Senhor no céu, a Bíblia diz, que o patrão, ele pode ser o dono da empresa, ele pode ser, um milionário, mas ele não é dono de tudo, ele está debaixo, de um Senhor maior, está debaixo de Cristo, e o patrão, ele tem que saber, que tudo que ele faz, ele está sendo observado, pelo Senhor Jesus, e ele vai prestar conta, da maneira, como ele, administrou tudo isso, e a palavra de Deus, ela é totalmente, contra, a exploração, o patrão cristão, ele não pode, explorar os empregados, o patrão cristão, não pode, sonegar o salário, não pode, oprimir, ameaçar, e nem tratar, os empregados, como inferiores, isso é um pecado, grave, a sorte de Deus, Deus, é totalmente, contra, é, o trato, desumano, para as pessoas, o patrão, tem que tratar, os empregados, da mesma forma, como Jesus, nos ensinou a tratar, porque os mandamentos, de Jesus, valem, em todos os lugares, os mandamentos, de Jesus, não são valos, só, para a igreja, os mandamentos, de Jesus, são valos, para a igreja, para a empresa, em todo lugar, irmãos, tirem da cabeça, esse negócio, de trabalho, secular, de trabalho espiritual, isso não existe, não existe, um secular espiritual, tudo é espiritual, porque tudo, é feito, para o Senhor, e o Senhor, é soberano, sobre todas as cores, além de Deus, vale, em todos os lugares, tanto na igreja, quanto fora, da igreja, o patrão, cristão, ele não explora, mas ele paga, um salário justo, e da condições dignas, para o trabalhador, não oprime, não ameaça, os empregados, com palavras duras, mas elogia, e incentiva, os seus trabalhadores, em tudo, o nosso modelo, é o Senhor Jesus, e encerrando, essa parte aqui, de Colossenses, eu quero ler, com os irmãos, o texto paralelo, a este, que está em Efésios, Efésios, no capítulo 6, versículo 18, Efésios, capítulo 6, versículo 18, nós vamos ver, que o Evangelho, ele transforma, o cristão, em todos os lugares, que ele estiver, Efésios, capítulo 4, versículo 18, aquele versículo, tão conhecido, sobre o Espírito Santo, a Bíblia diz, não se embriague, com o vinho, que leva a libertinagem, mas deixe-se encher, pelo Espírito Santo, falando entre si, com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando, louvando de coração, o Senhor, dando graças constantes, a Deus, por todas as coisas, em nome, de nosso Senhor Jesus, e sujeitem-se, uns aos outros, por temor a Cristo, nós aprendemos aqui, que quando o crente, está cheio de Espírito Santo, o crente, louva a Deus, o crente, fala, ele canta, louva, com salmos, hinos, encantos espirituais, só que, tem muito crente, que é cheio de Espírito Santo, só na igreja, só na igreja, saiu da igreja, sai de perto, irmãos, a pessoa cheia de Espírito Santo, ela é cheia de Espírito Santo, não só dentro da igreja, mas em qualquer lugar, que ela estiver, ela é cheia de Espírito Santo, na igreja, mas ela é cheia de Espírito Santo, em casa, nós aprendemos aqui, que a mulher cheia de Espírito Santo, é uma mulher, que auxilia seu marido, a ser um bom líder, aprendemos, que o homem, cheia de Espírito Santo, é aquele homem, que ama a sua esposa, como Cristo, a boa igreja, aprendemos aqui, que os filhos, cheia de Espírito Santo, são aqueles filhos, que amam, respeitam, obedecem aos seus pais, e o crente, cheia de Espírito Santo, é aquele crente, que é, um funcionário, de confiança, honesto, que faz todas as coisas, para o Senhor, e o patrão, cheia de Espírito Santo, é aquele que trata, o empregado, de forma humana, digna, e justa, quando a minha vida, está cheia de Espírito Santo, e isso, é visto, na minha família, no meu trabalho, onde quer que eu esteja, que o Senhor, nos enche, como Espírito Santo, que possamos, nos revestir, de Cristo, e esse, e esse revestimento, de Cristo, em nossa vida, possa ser visto, em nossa casa, da maneira, com que eu trato, minha família, que isso, possa ser visto, lá no meu trabalho, a maneira, com que eu lido, com o trabalho, a maneira, com que eu lido, com o meu patrão, que a minha vida, cheia do Espírito Santo, que a minha vida, revestida de Cristo, possa ser vista, e as pessoas, possam ver Cristo, na minha vida, não tanto, pelo que eu falo, mas, pelo que vem, em mim, quando o apóstolo Paulo, escrevia para Timóteo, ele dizia, Timóteo, eu quero que você, não faça, só aquilo, que você ouviu, eu falar, Timóteo, eu quero que você faça, aquilo que você, eu vivi em mim, e é esse, nosso testemunho, dizer, Senhor, transforma a minha vida, muda a minha vida, Senhor, eu quero que as pessoas, vejam o Senhor Jesus, na minha vida, por Deus, ó Senhor, muito obrigado, pela tua palavra, muito obrigado, porque, porque, cada vez que nós estudamos, nós temos essa convicção, de que o Senhor, é o Senhor, sobre todas as coisas, Pai, tu és soberano, e não há um só, metro quadrado, neste mundo, que não esteja, debaixo do teu controle, debaixo da tua soberania, por isso, nós te louvamos, e nós descansamos em ti, por essa verdade, ó Pai, pedimos, ó Pai, como acabamos de ver, encha-nos, ó Pai, com teu Espírito Santo, revista-nos, cada vez mais, de Cristo, e que possamos, é, demonstrar, essas virtudes, de Cristo, aonde quer que nós estivemos, que as pessoas, elas olhem para nós, e elas vejam, que nós pertencemos a ti, ó Senhor, derrama as tuas bênçãos, sobre a tua igreja, ó Senhor, e por esse momento, tão difícil, que estamos atravessando, encha o coração, de cada irmão, de esperança, sabendo que eles, estão debaixo do teu controle, sabendo que eles, nunca serão desamparados, por ti, e que nós possamos, descansar, ó Pai, sabendo que o Senhor, vai suprir, tudo que nós precisarmos, mas leva-nos, ó Pai, a seja qual for a situação, em que estivermos, nos leve a glorificar, o teu nome, é o que pedimos, no nome do Senhor Jesus, Amém. Irmãos, vamos passar agora, para, a outra parte, do culto, que é, a leitura, dos pedidos de oração, primeiramente, eu vou ver aqui, no, o grupo dos homens, irmão divino, ele escreveu, boa noite irmãos, vamos juntos, agradecer a Deus, para a nossa salvação, em Cristo Jesus, pelo amor de Deus, conosco, nos guardando, nos protegendo, nossos familiares, Amém, irmão divino, que Deus, continue, nos fortalecendo, assim, é, as irmãs, que mandaram pedidos, a minha mãe, irmã Zenith, eu quero agradecer, a Deus, pelos cuidados, e pedir, que ele, continue, fortalecendo, nossa fé, a cada dia, que tenhamos, uma semana, refugiados, no Senhor, Amém, que Deus, venha, nos guardar, nessa semana, que se inicia, a Vilcrim, esposo, eu agradeço a Deus, os cuidados, e livramentos, peço a sabedoria, e proteção, no trabalho, é, nesta forma, que temos de desempenhá-lo, durante, essa pandemia, que Deus, protegendo, que Deus, continue, nos capacitando, em todas as coisas, deixa eu ver aqui, é, a irmã, a irmã Gabi, ou melhor, a missionária Gabi, ela, mandou para nós, uma mensagem, aqui, no grupo de missões, eu quero compartilhar, com os irmãos, é, vou ler aqui, essa, essa notícia, para nós, orarmos também, é, uma mensagem, linda, da, da irmã Gabi, e, do seu esposo, Edinar, Boa noite, irmãos, venho para dar, notícias, eu e meu esposo, continuamos em Manaus, mês passado, Edinar, começou a sentir, dores no abdômen, do lado direito, e começamos, a correr atrás, dos exames necessários, descobrimos, que ele está, com uma pequena hérnia, num vivo, e uma pedra, na vesícula, graças a Deus, conseguimos, uma consulta online, com um grande cirurgião, de Belo Horizonte, um médico, parceiro, da obra missionária, ele orientou, sobre a necessidade, de uma cirurgia, para retirá-la, da pedra, na vesícula, o mesmo, se colocou, à disposição, de fazer a cirurgia, sem nenhum custo, e até se colocou, à disposição, para nos hospedar, em sua casa, no período, pré e pós cirúrgico, devido às atividades, previstas, a cirurgia, foi marcada, para o início, de outubro, até lá, segue, com medicação, e dieta restritiva, pedimos, para que nos ajude, em oração, por esse tempo, de espera, e também, pela vida, do doutor Daniel, e sua esposa, que ela está, enfrentando o convite, obrigado, pelo apoio, e carinho, Deus abençoe, missionária, Gabriela Bozinha, vamos orar por ela, orar pela saúde, pedinar, Deus venha, abençoar, direcionar, e venha, ser curado, para a glória dele, deixa eu ver, agora, no Facebook, os irmãos, que colocaram, os seus pedidos, aqui, mais uma vez, boa noite, a todos, que nos saudaram, com o boa noite, vamos lá, computador, não vai, mas, porque, esse aqui, demora um pouco, ok, eu creio que são, aqui, eu vejo aqui, os irmãos interagiram, muito aqui, continue assim, é bom, é uma alegria, para nós, vermos, os irmãos aqui, interagindo, participando do culto, que quando, estamos com o culto presencial, nós, observamos, o semblante dos irmãos, e há uma comunicação, entre, o pastor, e os irmãos, pela troca de olhares, e, mas, aqui, pela internet, eu tenho aqui, sua câmera, então, quando os irmãos, manifestam aqui, então, para nós, é uma alegria, poder interagir, dessa forma, com os irmãos, irmãos, nós vamos fazer, essa oração final, e, nos despedir aqui, e que Deus abençoe, nessa semana, vamos continuar orando, para a nossa cidade, vamos orar, para que, essa pandemia, essa, essa crise, que enfrentamos, que Deus possa, fazer passar logo, que logo, possamos estar, reunidos aqui, novamente, como igreja, é, para nós, parece, algo tão difícil, humanamente, parece tão difícil, isso voltar, mas, para Deus, não é impossível, lembremos, do que aprendemos, de Elias, hoje de manhã, Elias pediu, ao Senhor, algo, que nunca havia, acontecido antes, que era, a ressurreição, de uma vida, e nós, devemos, orar ao Senhor, pedir, algo novo, pedir, que Ele venha, nos curar, restaurar, que logo, possamos estar, reunidos aqui, como igreja, vamos orar, obrigado Senhor, por essa noite, obrigado, pela oportunidade, que tivemos, de, cultuar a Ti, ó Senhor, fortaleça a fé, de cada irmão, de cada família, aqui da Tua igreja, Senhor, sustente a fé deles, visite os desanimados, ó Pai, fortaleça eles, pedimos, que o Senhor, dê a melhor resposta, para cada pedido, aqui apresentado, Senhor, visite também, o missionário Edinardo, com a sua esposa, Gabi, curando ele, ó Pai, dessa enfermidade, direcione o médico, a isso, ó Pai, e que tudo seja feito, para a Tua glória, dá-nos ao Pai, uma boa semana, protegidos por Ti, e pedimos Senhor, que essa crise, possa passar logo, que logo, possamos, a voltar a nos reunir, para a Tua glória, é o que pedimos, no nome de Jesus, Amém. Irmãos, só lembrando, que os jovens, terão agora, a sua reunião, de oração, e mais uma vez, também, quero agradecer, a todos os irmãos, que têm sido fiéis, com suas ofertas, e diz, louvamos a Deus, pela vida de vocês, graças às ofertas, aos dias, que Deus tem sustentado, aqui o ministério, nós temos podido, enviar as ofertas, aos missionários, então, louvamos a Deus, e que Deus continue, abençoando, e galardoando, cada irmão, que tenha sido fiel, aí, que Deus, os abençoe, ricamente, eu despeço, aqui dos irmãos, uma boa noite, e uma boa semana, guardados pelo poder de Deus, e quarta-feira, se Deus quiser, estaremos aqui, para mais um culto, a partir das oito horas, amém.